O Oceano no fim do caminho Neil Gaiman Capítulo 15 Havia um alê de rouvo estacionado atrás do estábulo das vacas. As portas estavam abertas e a chave na ignição. Sentei-me no banco do carona coberto de folhas de jornal e observei enquanto o gênio e o rempestoque virava a chave. O motor engasgou algumas vezes antes de dar a partida. Nem havia passado pela minha cabeça que qualquer uma das rempestoques soubesse dirigir. Eu não sabia que vocês tinham carro. Falei. Tem muita coisa que você não sabe. Disse a senhora rempestoque secamente. Então olhou para mim com um jeito mais terno e disse. Não se pode saber tudo. Ela deu uma charreco além de rover e ele seguiu sacoleixando pelos sucos e poças que havia nos fundos do pátio da fazenda. Algo martelava dentro da minha cabeça. A velha senhora rempestoque disse que a Lett não está morta. Falei. Mas ela parecia estar. Acho que morreu mesmo. Não acho que seja verdade isso de ela não ter morrido. Pareceu que Jean ia dizer algo a respeito da natureza da verdade. Mas tudo o que falou foi. Ela está ferida. Muito ferida mesmo. O oceano a levou. Sinceramente, não sei se ele a devolverá um dia. Mas podemos ter esperança, não podemos? Podemos. Serrei os punhos e pedi com o maior favor que consegui. Nós sacolejamos aos solavancos pela estrada. A vinte quilômetros por hora. Ela era... Ela é... Sua filha de verdade? Perguntei. Eu não sabia. Ainda não sei. Por que lhe perguntei aquilo? Talvez só quisesse saber um pouco mais sobre a garota que salvara a minha vida. Que me socorrera mais de uma vez. Eu não sabia nada sobre ela. Mais ou menos. Respondeu Jean. Os homens Rempestock, meus irmãos, saíram pelo mundo. E tiveram filhos que tiveram filhos. Existem mulheres Rempestock por aí no seu mundo. E aposto que cada uma delas é uma maravilha à sua maneira. Mas sua vovó, Letty e eu somos a coisa de verdade. Ela não teve pai? Perguntei. Não. Você teve pai? Você está cheio de perguntas, não está? Não, meu amor. Nós nunca tomamos parte nesse tipo de coisa. Homens só são necessários quando se quer gerar outros homens. Você não precisa me levar para casa. Eu poderia ficar com você. Eu poderia esperar até Letty voltar do oceano. Eu poderia trabalhar na sua fazenda e carregar as coisas. E aprender a dirigir um trator. Falei. Não. Disse, mas havia uma ternura em sua voz. Siga em frente com a sua vida. Letty deu-a para você. Agora só precisa crescer e tentar ser digno dela. Um lampejo de ressentimento. Já é difícil o bastante estar vivo. Tentando sobreviver no mundo e encontrar o seu lugar nele. Fazer as coisas de que precisa para seguir em frente. Sem se perguntar se aquilo que você acabou de fazer, o que quer que tenha sido, foi o suficiente para a pessoa que, se não morrera, desistira da própria vida. Não era justo. A vida não é justa. Comentou Jeanne. Como se eu tivesse dito aquilo em voz alta. Ela embicou além de Rouve na nossa entrada de veículos. Parando em frente à porta da nossa casa. Eu saltei do carro. E ela também. Melhor facilitar a sua volta ao lar. Disse ela. A senhora Rampstock tocou a campainha. Embora a porta nunca estivesse trancada. E ficou raspando zelosamente a sola das galochas no capacho até minha mãe abrir a porta. Ela estava vestida para dormir. Com seu roupão cor-de-rosa acolchoado. Aqui está ele. Disse Jeanne. São e salvo. O soldado a casa torna. Ele se divertiu muito na festa de despedida da nossa Letty. Mas agora chegou a hora de esse rapazinho descansar. A expressão no rosto da minha irmã era neutra. Quase confusa. E então a confusão foi substituída por um sorriso. Como se o mundo tivesse acabado de se reconfigurar em algo que fazia sentido. Ah, você não precisava tê-lo trazido de volta. Disse minha mãe. Um de nós poderia ter ido buscá-lo. Nesse momento, ela olhou para mim. Como se diz para a senhora Rampstock, querido. Obrigado por tudo. Falei no automático. Muito bem, querido. Elogiou minha mãe. E em seguida, a Letty vai se mudar? Para a Austrália. Disse Jeanne. Vai morar com o pai. Nós vamos sentir falta das visitas desse garotinho lá em casa. Mas bem, nós avisaremos quando Letty voltar. Ele poderá aparecer para brincar. Quando isso acontecer. Comecei a ficar cansado. A festa tinha sido divertida. Embora não conseguisse me lembrar de muita coisa. Mas eu sabia que não visitaria a fazenda Rampstock de novo. Não a menos que a Letty estivesse lá. A Austrália fica muito longe. Fiquei tentando imaginar quanto tempo levaria para que ela voltasse da Austrália com seu pai. Anos, presumi. A Austrália ficava do outro lado do mundo. Do outro lado do oceano. Uma pequena região da minha mente se lembrou de uma sequência alternativa de eventos. E então a perdeu. Como se eu tivesse acordado de um sono reconfortante e olhado em volta. Depois puxado a manta para me cobrir e retornado para meu sonho. A senhora Rampstock entrou em seu velho Land Rover. Não só o picado de lama. Consegui ver então, sob a luz da lâmpada localizada acima da porta da minha casa. E quase não havia vestígios da pintura original. E deu marcharré com o carro, saindo da entrada de veículos e seguindo em direção à estrada. Minha mãe não pareceu se incomodar com o fato de eu ter voltado para casa usando roupas extravagantes quase às onze horas da noite. Tenho uma péssima notícia, querido. Falou. O quê? A Úrsula precisou nos deixar. Assuntos de família. Assuntos de família urgentes. Ela já foi embora. Sei o quanto vocês, crianças, gostavam dela. Eu sabia que eu não gostava dela. Mas não disse nada. Não havia mais ninguém dormido no meu quarto no topo da escada. Minha mãe me perguntou se eu gostaria de ficar de novo no meu quarto por um tempo. Respondi quem não. Sem saber ao certo o porquê dizia não. Eu não conseguia me lembrar porque odiava tanto a Úrsula Moncton. Na verdade, eu me sentia levemente culpado por desgostar dela tão completa e irracionalmente. Mas eu não tinha vontade alguma de voltar para aquele quarto. Apesar da pequena pia amarela do tamanho certo para mim. E continuei dividindo o quarto com a minha irmã até nossa família se mudar daquela casa. Cinco anos depois. Nós, crianças, protestamos. Mas os adultos acho que ficariam simplesmente aliviados com o fim das suas dificuldades financeiras. A casa foi demolida depois que nos mudamos. Não fui ver a casa vazia. E me recusei a testemunhar a demolição. Muito da minha vida estava entranhado naqueles tijolos e telhas. Naqueles tubos de escoamento e paredes. Anos depois, minha irmã, já adulta, confessou crer que nossa mãe havia demitido Úrsula Moncton, de quem ela se lembrava com carinho, como a única babá legal após uma sucessão de mulheres mal-humoradas, por que nosso pai estava tendo um caso com ela. Era possível, concordei. Nossos pais ainda estavam vivos à época. E eu poderia ter perguntado a eles, mas não perguntei. Meu pai não comentou nada sobre os acontecimentos daquelas noites, nem na época, nem depois. Com vinte e poucos anos, finalmente me aproximei do meu pai. Nós tínhamos muito pouco em comum quando eu era criança. E tenho certeza de que eu o deixava desapontado. Ele não pedia um filho com um livro, fechado em seu mundinho. Queria um filho que fizesse o mesmo que ele. Nadar, lutar boxe, jogar rugby e dirigir carros velozes com impossividade e satisfação. Mas não foi isso que ele acabou tendo. Eu nunca ia até o fim da estrada. Não pensava no mini branco. E quando me lembrava do minerador de Opala, era no contexto das duas pedras brutas arrumadas no console da nossa lareira. E na minha memória, ele sempre usava uma camisa xadrez e calças jeans. Sua pele era bronzeada. E não tinha a cor vermelho cereja da asfixia por monóxido de carbono. E ele não usava gravata borboleta. Monstro, o gato laranja que o minerador de Opala deixara para nós, perambulava pelas redondezas e era alimentado por outras famílias. E ainda que nós o víssemos de vez em quando, andando as valas e as árvores no fim da estrada, ele nunca vinha quando o chamávamos. Eu ficava aliviado com isso, acho. Ele nunca foi o nosso gato. Nós sabíamos disso. E ele também. Uma história só é relevante, suponho, na medida em que as pessoas na história mudam. Mas eu tinha sete anos quando todas as coisas aconteceram. E no fim de tudo era a mesma pessoa que era no início, não era? Todos os outros também. Deviam ser. As pessoas não mudam. Mas algumas coisas mudaram. Um mês e pouco depois dos eventos relatados aqui. E cinco anos antes de um mundo dilapidado no qual eu vivia ser demolido e substituído por casinhas ordenadas e padronizadas, acomodando pessoas jovens e bem vestidas, que trabalhavam na cidade grande, mas moravam na minha cidadezinha. Que ganhavam dinheiro transferindo dinheiro de um lugar para o outro, mas que não construíam, não cavavam, nem aravam, nem teciam. Nove anos antes de eu beijar a sorridente Kelly Enders. Eu cheguei da escola. Estávamos em maio, ou talvez no início de junho. Ela estava sentada em frente à porta dos fundos, como se eu soubesse exatamente onde estava e quem procurava. Uma gata preta jovem, agora maior que um filhotinho, com uma mancha branca em uma das orelhas e olhos de um azul esverdeado intenso e incomum. Ela me seguiu para dentro de casa. Alimentei-a com uma lata de ração intocada do monstro, na tigela empoeirada do monstro. Meus pais, que nunca notaram o desaparecimento do gato laranja, demoraram a reparar na chegada da nova gatinha. E quando meu pai, enfim, comentou algo sobre a sua existência, ela já vinha morando conosco havia várias semanas, explorando o jardim até eu chegar da escola e depois ficando ao meu lado enquanto eu lia ou brincava. À noite, ela esperava embaixo da cama até que as luzes fossem apagadas e então se acomodava no travesseiro ao meu lado, alisando meu cabelo e ronronando bem baixinho para não incomodar a minha irmã. Eu caía no sono com o rosto encostado em seu pelo e com o ronronar elétrico e profundo vibrando suavemente na minha bochecha. Seus olhos eram tão singulares. Eles me lembravam um mar. Então a chamei de oceano e não saberia lhe dizer porquê. Epílogo Sentado no banco verde, castigado pelo tempo, junto ao lago de patos, nos fundos da casa de fazenda de tijolos vermelhos, eu pensei na minha gatinha. Eu só lembrava que o oceano havia crescido e se tornado uma bela gata e que eu a adorava por vários anos. Fiquei me perguntando o que teria acontecido com ela e então pensei. Não importa se eu não consigo me lembrar mais dos detalhes. A morte aconteceu com ela. A morte acontece com todos nós. Uma porta se abriu na casa da fazenda e ouvi passos na trilha. Logo a senhora se sentou ao meu lado. Trouxe uma xícara de chá para você, disse ela, e um sanduíche de queijo e tomate. Você já está aqui faz tempo. Achei que tivesse caído no lago. Eu meio que caí. Falei para ela. E completei. Obrigado. Já havia escurecido, sem que eu notasse, enquanto eu estivera sentado ali. Peguei o chá, tomei um gole e olhei para a mulher, atentamente dessa vez. Comparei-a com minhas lembranças de 40 anos atrás. Você não é a mãe de Letty. Você é a avó dela, não é? Você é a velha senhora Rempestock? Perguntei. Isso mesmo, respondeu ela impassível. Coma seu sanduíche. Comi um pedaço do sanduíche. Estava bom, muito bom. Pão recém-assado, queijo de sabor pugente e salgado, e o tipo de tomate que tinha gosto de verdade. Eu estava afogado em lembranças, e quis saber o que aquilo significava, o que tudo aquilo significava. É verdade? Perguntei e me senti um tolo. De todas as perguntas que eu poderia ter feito, aquela foi a que acabei fazendo. A velha senhora Rempestock deu de ombros. O que você lembrou? Provavelmente. Mais ou menos. Pessoas diferentes se lembram de coisas de jeitos diferentes, e você nunca vai ver duas pessoas se lembrando de uma coisa da mesma forma, estivessem elas juntas ou não. Se elas estiverem um ao lado da outra, ou do outro lado do mundo, isso não faz a menor diferença. Havia outra pergunta para a qual eu precisava de resposta. Por que eu vim até aqui? Ela me lançou um olhar como se eu estivesse fazendo uma pergunta capriciosa. O velório. Respondeu ela. Você quis se afastar de todo mundo e ficar sozinho. Então, primeiro pegou o carro e foi até o lugar onde morou quando era pequeno. E como não encontrou lá aquilo de que sentia falta, dirigiu até o fim da estrada e veio aqui. Como sempre faz. Como sempre faço. Tomei mais um gole do chá. Ainda estava quente. E forte na medida certa. Uma xícara perfeita de chá de verdade. Daria para deixar uma colher em pé ali dentro. Como meu pai sempre dizia de uma xícara de chá que ele aprovasse. Como sempre faz. Repetiu. Não. Falei. A senhora está enganada. Eu não venho aqui desde... Bem, desde que a Leti foi para a Austrália. Desde a festa de despedida dela. E então completei. Que nunca aconteceu. Você sabe o que eu quero dizer. Você volta. De vez em quando. Disse ela. Você esteve aqui aos 24 anos. Eu me lembro. Você tinha dois filhos pequenos. E estava com muito medo. Você veio aqui antes de deixar essa parte do mundo. Você tinha o quê? Uns 30 anos naquela época? Eu lhe servi uma boa refeição na cozinha. E você me contou sobre seus sonhos e sobre a arte que fazia. Eu não me lembro. Ela tirou o cabelo da frente dos olhos. É mais fácil assim. Tomei um gole do chá. E comi o último pedaço do sanduíche. A xícara era branca. Assim como o prato. A interminável tarde de verão estava terminando. Perguntei mais uma vez. Por que eu vim até aqui? Lede quis que você viesse. Respondeu alguém. A pessoa que falou aquilo circundava o lago. Uma mulher de sobretudo marrom e galochas. Olhei para ela confuso. Parecia mais jovem do que eu era agora. Eu me lembrava dela como uma pessoa grande. Como uma mulher adulta. Mas agora vi que tinha uns 30 e muitos anos. Eu me lembrava dela como uma pessoa corpulenta. Mas era voluptuosa. E atraente com suas bochechas salientes e rosadas. Ainda era Jeanne Hempstock. A mãe de Leite. E sua aparência era a mesma. Eu tinha certeza de 40 e poucos anos atrás. Ela sentou-se no banco ao meu lado. E eu fiquei cercado por mulheres Hempstock. Acho que Leite só queria saber se valeu a pena. Disse Jeanne Hempstock. Se valeu a pena o quê? Você. Respondeu a senhora. Secamente. A Leite fez algo muito importante por você. Disse Jeanne. Acho que só quer saber o que aconteceu depois. E se tudo o que ela fez valeu a pena. Ela se sacrificou por mim. De certo modo, querido. Disse Jeanne. Os pássaros vorazes dilaceraram seu coração. Você gritou tanto enquanto morria que deu até pena. Ela não conseguiu tolerar aquilo. Teve de fazer alguma coisa. Tentei me lembrar daquilo. Pensei no meu coração. Se ainda haveria nele algum fragmento gelado de um portal. E se isso seria uma bênção ou uma maldição. Não é assim que eu me lembro das coisas. A senhora fungou. Eu não acabei de dizer que duas pessoas nunca vão se lembrar de uma coisa da mesma forma? Perguntou ela. Posso falar com ela? Com Leite? Ela está dormindo. Respondeu a mãe de Leite. Está se recuperando. Não fala ainda. Não até terminar o que está fazendo lá. Disse a avó de Leite. Com um gesto. Mas não conseguiu distinguir se ela apontava para o lago de Patos ou para o céu. Quando vai ser isso? Quando ela estiver bem e pronta. Respondeu a senhora. Mas a filha disse ao mesmo tempo. Logo. Bem, falei. Se ela me trouxe aqui para me ver, deixe que me veja. Quando disse isso, porém, percebi que já havia acontecido. Por quanto tempo eu fiquei sentado naquele banco, olhando para aquele lago. Enquanto eu me lembrava da Leite, ela me observava. Ah, ela já fez isso, não fez? Sim, querido. E eu passei? A expressão no rosto da senhora sentada à minha direita era indecifrável sob o céu que escurecia. À minha esquerda, a mulher mais jovem disse. Não existe passar ou ser reprovada em ser uma pessoa, querido. Coloquei a xícara e o prato vazio no chão. Acho que você está melhor agora do que da última vez que o vimos. Para começar, está cultivando um novo coração. Disse Gene Hampstock. Na minha memória, ela era uma montanha. Aquela mulher. E eu havia chorado aos soluços e tremido em seu peito. Agora era mais baixa que eu. E eu não conseguia imaginá-la me consolando. Não daquele jeito. A lua estava cheia no céu acima do lago. Eu não conseguia me lembrar por nada desse mundo qual era a face da lua da última vez em que havia reparado nela. Na verdade, não conseguia me lembrar da última vez que havia feito mais que só relanciar a lua. Então, o que vai acontecer agora? A mesma coisa que acontece sempre que você vem aqui. Respondeu a senhora. Você vai para a casa. Eu não sei onde é a minha casa. Não mais. Falei para elas. Você sempre diz isso. Retrucou Gene. Na minha mente, Letty Hampstock ainda era mais alta que eu por uma cabeça. Ela tinha 11 anos, afinal de contas. Fiquei me perguntando o que eu veria. Quem eu veria? Se ela se postasse na minha frente agora. A lua no lago de patos também estava cheia. E eu me peguei instantaneamente pensando nos santos loucos da história. Aqueles que foram pescar a lua num lago. Com redes. Convencidos de que o reflexo na água estava mais próximo e mais ao alcance de suas redes do que o globo que pairava no céu. E é claro, sempre está. Eu me levantei e dei alguns passos até a beira do lago. Letty! Gritei. Tentando ignorar a presença das duas mulheres atrás de mim. Obrigado por salvar a minha vida. Para começo de conversa, ela nunca deveria ter levado você quando foi procurar o início de tudo. Desabafou a velha senhora Hampstock. Nada ia impedir Letty de resolver tudo sozinha. Não precisava levar você como companhia. Aquela tolinha. Bem, isso vai lhe servir de lição para a próxima vez. Eu me virei e olhei para a velha senhora Hampstock. Você se lembra mesmo de quando a lua foi feita? Perguntei. Eu me lembro de várias coisas. Respondeu ela. Eu vou voltar aqui. Perguntei. Isso não é para você saber. Respondeu a velha senhora. Siga seu caminho agora, disse Gene Hampstock, delicadamente. Tem gente se perguntando aonde você foi. Quando ela falou isso, eu me dei conta, tomado por uma sensação estranha de pavor, que minha irmã, o marido, os filhos, todos os condolentes, planteadores e visitantes estariam intrigados, tentando imaginar que fim eu havia levado. Ainda assim, se havia um dia em que eles achariam meus sumiços perdoáveis, esse dia era hoje. Tinha sido um dia longo e difícil. Eu estava feliz por ter terminado. Espero que eu não tenha sido um estorvo, falei. Não, querido, disse a velha senhora. Estorvo nenhum. Ouvi um miado. Um instante depois, ela saiu andando lentamente das sombras para um trecho bastante iluminado pelo luar. Chegou perto de mim, confiante, esfregou a cabeça no meu sapato. Agachei ao lado dela e cocei sua testa. Acariciei suas costas. Era uma gata linda. Ou pelo menos foi o que eu achei. Sob o luar que engolia a cor das coisas. Tinha uma mancha branca em uma das orelhas. Eu tive uma gata igual a essa. Chamava-se Oceano. Era linda. Não me lembro direito o que aconteceu com ela. Comentei. Você a trouxe de volta para nós. Disse Dini Rempstock. Ela tocou no meu ombro, apertando-o por um segundo. Pousou a ponta dos dedos em minhas bochichas, como se eu fosse uma criança pequena ou um namorado. E então foi embora. De volta à escuridão. Peguei meu prato e minha xícara e carreguei pela trilha enquanto voltávamos para casa. A senhora e eu. Clara como o dia, lua cintila. Falei. Como diz a música. É bom se ter uma lua cheia. Concordou ela. É engraçado. Por um instante, achei que houvesse duas de você. Isso não é estranho? Perguntei. Sou só eu. Disse a velha senhora. Sou sempre só eu. Eu sei. Falei. Claro que é. Eu ia levar o prato e a xícara até a pia da cozinha. Mas ela me parou à porta da casa. Você deve voltar para a sua família agora. Falou. Eles vão mandar um grupo à sua procura. Eles vão me perdoar. Falei. Tinha esperança de que me perdoassem. Minha irmã estaria preocupada. E algumas pessoas que eu quase não conhecia ficariam chateadas por não terem me dito o quanto sentiu pela minha perda. Você foi tão gentil. Deixando que eu me sentasse aqui para pensar. Junto ao lago. Sou muito grato. Que bobagem sem tamanho. Disse ela. Não há nada de gentil nisso. Da próxima vez que Letty mandar notícias da Austrália. Falei. Diga que mandei lembranças. Vou dizer. Falou ela. Ela vai ficar feliz de saber que você se lembra dela. Entrei no carro e dei a partida. A senhora ficou parada à porta me observando. Educadamente. Até eu manobrar o carro e seguir o caminho pela estrada. Olhei para a casa da fazenda pelo espelho retrovisor. E uma ilusão de óptica fez parecer que havia duas luas pairando no céu. Como um par de olhos me observando do alto. Uma lua totalmente cheia e redonda. A outra, sua gêmea do outro lado do céu. Pela metade. Curioso. Eu me virei no banco e olhei para trás. Uma única meia lua pairava sobre a casa da fazenda. Pacífica, pálida e perfeita. Fiquei tentando entender de onde teria vindo a ilusão da segunda lua. Mas só refleti sobre isso por um instante. E então deixei aquele pensamento de lado. Talvez tenha sido uma imagem vestigal. Concluí. Um fantasma. Algo que havia se agitado na minha mente por um momento. De forma tão poderosa que acreditei ser real. Mas que agora havia desaparecido. E desvanecido-se do passado como uma memória esquecida. Ou como uma sombra ao pôr do sol. Fim do livro. Oi gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. Eu já vou logo dizendo que esse é um dos meus livros favoritos do Neil Gaiman. Eu li esse livro pela primeira vez em 2014. Foi o meu primeiro encontro com o autor. Depois disso eu comecei a consumir tudo o que ele fazia. Muita gente pode me perguntar. Como assim Dani? O Oceano é o seu livro favorito do Gaiman. Tendo deuses americanos. Tendo Sandman. É que esse livro ele me transporta para um lugar de infância. Que me traz muita nostalgia. Um lugar que eu sinto muita saudade. E para fazer as considerações dessa leitura. Eu vou começar com a dedicatória. Que diz assim. Para Amanda. Que queria saber. Para contextualizar. A Amanda que ele se refere aqui. É Amanda Palmer. Sua esposa. Ela é uma cantora e compositora indie dos Estados Unidos. Onde ela é muito querida. Ela já participou de uma banda. E depois partiu para a carreira solo. E quando ela se desligou da sua gravadora. Ela entrou no site de financiamento coletivo. Para produzir o seu próximo álbum. E arrecadou mais de um milhão de dólares. Tornando-se um recorde de financiamento. E assim chamando muita atenção da imprensa. E de toda a indústria fonográfica. Foi uma coisa tão grande. Que ela foi chamada para dar palestras. E dessas palestras. Surgiu o livro que ela escreveu. A Arte de Pedir. Inclusive é um livro que eu tenho que ler. Para aprender a pedir vocês. Que ainda não são inscritos aqui no canal. Para se inscreverem. E ajudar o canal a crescer. Gente. Então vamos lá. Neil Gaiman já disse algumas vezes. Que tem muitos recortes da infância dele aqui nesse livro. Como o roubo do carro da família. Que realmente aconteceu. A morte do seu pai. Quando a gente vê ele ali divagando no banco. Falando da morte. E falando da família dele. De uma forma bem distante. Como se fosse no passado. É porque Neil Gaiman. Pouco depois da morte do pai dele. Ele separou da esposa. Com quem ele tinha dois filhos. Inclusive. Na contracapa do livro. Há uma foto de uma criança. E essa criança é o próprio Neil Gaiman. Então sim. É um livro que tem fantasia. Tem uma pitadinha de terror. E tem um pouco de biográfico sim. E eu também acho que essa leitura. Ela vai além de gênero literário. Eu acho que aqui o Gaiman. Ele faz um paradoxo muito grande. Do que é a realidade. O que é a fantasia. Mas sobretudo. Ele fala sobre o envelhecer. Sobre a gente esquecer as coisas. Como as nossas memórias. Elas vão ficando embaçadas com o tempo. E a gente não vai lembrando. Do que tinha acontecido. Ou de como aconteceu. Como a percepção da gente muda. Quando a gente vê uma coisa. Quando é criança. E quando a gente lembra daquela coisa. Que a gente viu quando criança. Com os olhos de um adulto. Como no caso da fuga. Do nosso personagem. Que inclusive não tem nome. Para a fazenda das Rampstock. E ele passa ali pela sala. E ele vê o pai dele. Com a Ursula Monkton. E ele não faz a menor ideia. Do que está acontecendo ali. Ele só tem esse discernimento. Depois de adulto. Quando as memórias voltam. Que ele já tem conhecimento. Das coisas da vida. Aí você pensa. A Ursula Monkton. Era um monstro de verdade? Dentro da fantasia do Neil Gaiman. Ou ele colocou uma representação de um monstro. Uma mulher que chega. E que acaba tendo um caso com o pai. E que aquele caso ali pode destruir uma família. Aí quando você começa a seguir essa linha. Na leitura. O Neil Gaiman vai lá. E te puxa pelo pé. Para a fantasia. Aí ele nos apresenta as Rampstock. O oceano. Os pássaros vorazes. Sem contar que as mulheres Rampstock são uma trindade. Que é algo que o Neil Gaiman gosta muito de trazer para os livros dele. E já vem lá da mitologia. Que ele ama tanto. E só mais um adentro. Para mim não me prolongar muito mais. Teve outra inspiração também para este livro. Que foi o autor Ray Bradbury. Do livro Fahrenheit 451. Que quando ele estava esquecendo das coisas. O Neil Gaiman escreveu uma carta para ele. E essa história é muito interessante. Mas eu vou me alongar mais nela. Numa série que eu estou trazendo aqui para o canal. Que vai ser sobre autores. Onde eu vou falar de autores. Das suas obras e curiosidades. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Usem o espaço nos comentários. Para falar se vocês gostaram desse livro. Se vocês não gostaram. Quais são as obras do Neil Gaiman que vocês gostam mais. Não esqueçam de deixar um like. E ajudar o canal a crescer. Beijão e até a próxima.